Preciso te confessar uma coisa Pode falar Eu vi a notificação antes de você apagar O que eu disse então? Quer sair comigo? Sim, sim, quero Caiu no meu Genshutsu O que é isso? Sakura, você faz natação? Não, por que Naruto? Ué, nada de peito Nada de bunda Xanaru Caraca, Naruto Pegou pesado, cara Shikamaru, como se fala Estrela em inglês? É estar, sensei Agora formule uma frase Agora eu queria Estar dormindo Se a cama der mole É vapo E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku E no vídeo de hoje Eu vou melhorar o seu dia Com os melhores memes De Konoha Online A gente vai invadir as redes sociais Da galera lá de Konoha E vamos ver o que eles estão falando Se você já curtiu a ideia Já deixa o seu like Se inscreve nesse canal Seu like é muito importante Pra apoiar a gente A continuar postando vídeos diários Aqui pra vocês Clica no botão vermelhinho Aí embaixo Isso apoia muito a gente Obrigado de coração, galera Sem mais delongas Bora pro vídeo Boruto É melhor você passar naquela prova Ou você me esquece como mãe Tá bom, mãe E aí, como foi a prova? Quem é você? Nunca nem vi Caraca Já sabemos como foi o Boruto na prova Não é mesmo? Vou ter que viajar hoje Volto só na segunda Escondi 50 yenes no seu quarto Arruma tudo o que você acha Beijos Que? O miserável é um gênio Ora, ora Ainda dizem que o Shikamaru Que é o mais inteligente do anime, né? Aham Mal sabem eles que a Hinata Passa o Shikamaru easy Boruto, já saiu as notas Vamos lá ver Estou com a mãe agora Pode ver pra mim? Tá Se eu tirar uma nota baixa Escreva Bom dia pra você Agora se eu tirar duas notas baixas Escreve Bom dia pra você e sua mãe Bom dia pra você e sua mãe Seu pai e sua família E pra seus vizinhos Eita, caraca Ferrou Boruto deve ter sido expulso da escola desse jeito Que isso Ei Sakura, você namora? Sou igual o Brócolis Ninguém gosta Eu gosto De mim? Não De brócolis Brócolis é bom, cara Eu gosto de brócolis Não se ilude não Escreve Tô no dentista Tô no dentista Ata Naruto sendo Naruto Naruto Oi Jiraiya Sensei Faz um favor Eu não sei mexer nesse celular ainda O que? Baixa uns vídeos pra mim Que vídeo? Meu Deus Jiraiya O que que tu vai pedir senhor? Cheguei Passei a aula toda pensando no teus No teus? No teus lábios, bebê Eita, caraca O Boruto não brinca em serviço Pode mandar essa pra Morena Borracha Vai dar bom Oi, você namora? Não Sakura Por quê? Imaginei com essa cara feia Fica difícil Caraca Gratuito, mano Que isso A Sakura é muito mal, mano Que isso, véi Fiquei triste por você, Li Eu te entendo Naruto Imagina a felicidade da sua mãe Descobrindo que você namora comigo Reflita Eu não tenho mãe Caraca, Hinata Tu ainda faz o menino lembrar Que a mãe dele não tá mais com a gente Cara, que isso Gai, infelizmente não vou poder comemorar Meu aniversário em julho Por que não? Por que eu nasci em centembro horas? Caraca Nada a ver, mano Essas são as piadas do tiozão Kakashi E o trabalho? Saí Oxe, por quê? Eu não poderia mais trabalhar pra ele Depois do que ele me disse, Hidan Eita, o que ele disse? Você tá demitido Mano A conversa aqui é de alto nível Gente, estou atrás de uma geladeira Oxe, sai daí então, sensei Tá fazendo o que aí? Tá loucão? Naruto sendo Naruto Oi, Tobi É sobre sua entrevista de emprego Opa Qual o teu nível de inglês? Avanzed Hello, Kitty Cê é louco? O miserável tá acima de tudo e de todos Ei, Sarada Vamos fazer uma brincadeira? Qual o Boruto? Temos que dizer sim por 24 horas Fechado? Tá bom Valendo Quer namorar comigo? Sim Quer terminar comigo pra sempre? Ora, ora A miserável é uma gêmea Fria e calculista Oi, tudo bem? Oi, nem tanto Usei shampoo anti-quedas E continuo caído por você Ixi, que isso, Sakura? Vixi, tu não era casada? Ah, entendi Calma lá O que você está fazendo? Comendo Comendo o quê? Pera Ah, pera Tá Pera Mas Ah, ele tá achando que ele tá falando pera Pera Eu estou comendo pera Tô com pressa não Relaxa Ele achou que ele tava falando pera Pera Eu estou comendo pera Pera aí, meu parceiro Não é Bugou, bugou Daí, Boruto Tá em casa? Tô não, Shikadai Ah, tá Por quê? Ia perguntar se eu podia ir aí Então pergunta Posso ir aí? Não dá Não tô em casa Boruto Sendo Boruto Esse aí é o filho do Hokage, né Meu parceiro? Puxou a mesma genialidade Pensei que éramos amigos Mas somos Ridan Oxi Então por que me roubou ontem? Não confunda trabalho com amizade Ora, ora Até mesmo no inferno O dinheiro tem importância Oi Sumido Lembra de mim? É a Sakura Finalmente consegui teu número Mas e aí? O que você vai fazer hoje? Comprar outro chip Orra, mano A Sakura não deixa o menino em paz, cara Oi Sakura Oi Sai Você gosta de batata? Sim Eu gosto de batata Pergunta algo mais concreto Você gosta de cimento? Ué É mais concreto, não é? Errado ele não tá Amiga, há dois anos atrás Pediu o Sasuke em namoro Hoje pedi ele em casamento Que legal, Sakura Parabéns As duas vezes ele disse não Tudo normal por aqui Pai Oi Vamos fazer uma encenação aqui, ok? Ok Vou pedir pra sair E o senhor diz não E blá 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 Ok? Pai Deixa eu sair com a galera Vai Não pai O senhor diz não Shikamaru Vai socializar, menino? Vou falar nada não Tu nem mora mais comigo O Shikamaru só quer ficar dormindo, borracha Não quer sair com os amigos Que isso Oi Sasuke Oi Sakura Depois a gente se fala Tô com 1% De bateria? Não De paciência Tudo normal por aqui Mano, Sasuke é patada atrás de patada Cara, é incrível Tá vendo esse sorriso aqui? Tô sim Sabe qual é o motivo dele? Qual? Os meus dentes Tô certo Naruto assumiu o posto de ninja sacana? Não, 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 não Bora beber, Jiraiya? Vai dar não Parei de beber Por quê? Assisti um filme inteiro no mudo E comecei a chorar achando que eu tinha ficado surdo Tadinho do Jiraiya, mano Isso que da idade vem chegando Eles vão ficando velho Caraca Tô falando, mano O Sasuke é só patada O Whatsapp do Sasuke é só patada Não tem outra coisa Kakuzu, qual é o membro da Akatsuki que usa a marionete? O Sasori Aquele que te acerta um Shidori Caraca, o Tchuzão Kakashi teve uma piada boa Glória, senhor Meu Deus, por que nenhuma garota me quer? Você é fraco Lhe falta a sobrancelha Mano, que maldade, Naruto Pra que isso, cara? Me desbloqueia no Whats, Jiraiya Eu não, você é doida? Que tipo de cara é você que leva umas porradas a ponto de quase morrer e já quer terminar o encontro? Meu Deus, imagina apanhar da Tsunade, borracha Cê é louco, só socão insano A Disney também comprou o Twitter? Só tem princesa on Obrigada Ora, ora, Jiraiya Vai cair nesse genjutsu? Não acredito Aff, ninguém me quer Eu quero Fica na sua que a indireta não foi pra ti não, cara Sai daqui, Renata Tu não era tímida? Não foi pra ti, minha filha Eu estou muito triste O que aconteceu, Sarada? Sonhei que você tinha morrido Fica tranquila Eu não morri Por isso mesmo que eu tô triste Caraca Eu consigo sentir a sua dor, Boruto Quero um namorado feio pra não ter concorrência Tô chegando Credo? Aí já é demais, né? Ai, cara, para com isso Ai Ai, tadinho do Boruto Tô ficando com pena dele já, cara Tô ficando com elexo Tô ficando com muita triste